Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados da PESERG. Hoje nós vamos conhecer o Diego Oliveira, que foi aprovado em sexto lugar para o cargo de inspetor na Cota Negros e também para o cargo de investigador. Mas a gente vai deixar para ele explicar essa história, afinal ele teve duas aprovações, ficou dentro das vagas tanto de Cota Negros quanto da Ampla. E antes disso a gente quer que você se apresente, por favor, Diego, seja bem-vindo. Olá, meu nome é Diego Ferreira de Oliveira, tenho 32 anos, sou aqui natural do Rio de Janeiro mesmo e sou bacharel em administração. Diego, antes de tudo, explica para a gente as suas colocações, porque eu já me perdi aqui nos bastidores, é melhor você explicar mesmo. Então, no concurso de inspetor eu fiquei em sexto lugar da Cota de Negros, porém eu sou o 93 da classificação geral, na Ampla e em tudo, classificação geral. E no concurso de investigador eu sou o 15º da Cota de Negros e 125 do geral também. Qual cargo você vai escolher? Eu vou optar pelo inspetor. Então, é com o inspetor que a gente vai trabalhar aqui para a gente entender a sua trajetória. Conta para a gente como tudo começou, o seu interesse por concursos públicos, em que momento da vida você estava quando você decidiu entrar nessa jornada? Então, eu trabalhava como autônomo na iniciativa privada e na pandemia ali, no ano de 2020, na verdade, antes da pandemia, eu tive bastante dificuldade no meu trabalho no ano de 2019. Não foi muito bom ali as vendas e tudo mais no ramo que eu atuava e eu estava pensando uma forma ali de melhorar, de trazer uma segurança maior para a minha família. Foi quando eu pensei na possibilidade de concurso público. E logo de cara você conheceu a estratégia ou você chegou a estudar pela concorrência com outros materiais? Então, quando foi em janeiro de 2020, conversando com um amigo meu, que ele já tinha prestado alguns concursos, eu nunca tinha prestado nenhum concurso, e ele me indicou a estratégia, me indicou a estratégia falando da qualidade do material e tudo mais dos professores que ele tinha experimentado na época e eu fui e me atraiu bastante também na época um projeto que foi lançado para a Polícia Rodoviária Federal, que se chamava 7667, que falava que a meta era em 67 dias, com o edital aberto, atingir 76 pontos, que era a nota de corte do último concurso, do concurso anterior da Polícia Rodoviária Federal, e se encaixou mais ou menos com o meu perfil, porque eu estava zerado de conteúdo, de estudo, nunca tinha estudado direito, nenhum dos direitos na minha vida. Então, assim, encaixou mais ou menos ali, encaixou perfeitamente com o perfil que eu me encontrava na época. Então, desde 2020 até a data da PCR, você vem estudando, como que era a sua rotina de estudos? Então, a minha rotina de estudos foi um pouco diferente do que eu acredito que tenha sido da maioria, talvez por isso eu tenha conseguido a aprovação tão rápido na minha visão. Eu imaginava que eu não teria condições de passar em um ano em algum concurso, por conta do histórico meu, de colégio e tudo mais. Eu nunca fui um aluno muito aplicado em casa, eu prestava atenção nas aulas, e com aquelas aulas ali eu levava para a prova. Mas eu decidi estudar e a minha esposa e a minha mãe e a minha sogra aderiram à ideia de uma tal forma que me proporcionou estudar como um solteiro. Então, eu consegui acordar, tomar café, e eu tenho duas filhas, a minha esposa trabalha, e eu trabalhava em casa, no computador e tudo mais. Então, assim, eu consegui isolar o meu quarto, e a minha mãe e a minha sogra ali revezando, durante a semana elas ficavam com as minhas filhas durante o dia, e eu consegui estudar praticamente o dia todo. Então, eu acordava, tomava café e tudo mais, começava a estudar, parava para o almoço, o almoço já estava pronto, alguém tinha feito, ou a minha mãe, ou a minha sogra, ou a minha esposa. Eu ficava na casa da minha sogra estudando também, nesses dias que minha sogra ficava com as minhas filhas, e eu parava, almoçava, ali meio-dia, logo após o almoço eu deitava para descansar, acordava uma hora novamente, estudava de novo a parte da tarde. Então, assim, eu estudei praticamente de período integral, de manhã e de tarde, e à noite também ali, quando eu estava um pouco mais cansado da batida do dia de estudo, eu focava um pouco mais em videoaulas, assim, para ficar um pouco mais passivo, não ter que ficar lendo tanto que eu priorizava o PDF, até porque no período da PRF, foi quando eu comecei a estudar, a orientação que a gente recebia, seguindo aquela trilha estratégica, a orientação que a gente recebia era não priorizar a videoaula, priorizar mais o PDF para poder acelerar por conta do tempo. Então, chegava à noite, eu já estava bastante cansado de ler e fazer exercícios, aí eu assistia um pouco mais ali de videoaula à noite. Esse termo eu nunca ouvi, estudar como solteiro. Impressionante. Estudar como casado seria como? É, estudar como casado você tem que dar atenção à esposa, tem que dar atenção aos filhos, tem que dar atenção ao trabalho, mas aí por conta da particularidade do meu trabalho, eu podia concentrar, então eu concentrava assim, às vezes eu trabalhava só na quarta de manhã, eu deixava ir acumulando as coisas que eu tinha que fazer, porque, como eu que defino também o meu horário no meu trabalho, então assim, eu encaixava naquele horário ali, condensava tudo, fazia para ficar mais eficiente possível, e a minha esposa abraçou a ideia de uma forma assim que ela não exigia nada. Deixou você solteiro só para os estudos? Solteiro para os estudos, então eu não precisava lavar a louça, não precisava cuidar das crianças, se uma queria ir ao banheiro, que eu tenho uma filha de dois anos, ela não consegue subir no vaso ainda, na altura ali, a gente comprou até aquela escadinha, mas ela não consegue subir direito, então ela queria fazer xixi, a minha esposa pegava e levava, nem para botar fazer xixi eu botava, entendeu? Então assim, foi realmente uma parceria muito grande, que era a minha maior pressão, na verdade, quando eu fui fazer a prova, eu pensava também muito nisso, eu falava assim, poxa, eles me apoiaram de uma forma impressionante, assim, durante um ano, então assim, eu tenho que corresponder. É, você fazia por eles também. É, no dia a dia, no dia a dia de estudo também, às vezes, né, sempre imagino que seja assim, até quem estiver ouvindo a gente, né, que a gente está ali, às vezes tem aquela matéria que a gente não gosta muito e tudo mais, aí tem que fazer, às vezes ali eu seguia a trilha estratégica, então às vezes tinha ali 50 questões daquela matéria que você não gosta muito, mas a gente pensa, poxa, se eu não fizer, eu vou estar só me enganando e enganando a minha família, né? Então assim, acaba que a gente se esforça um pouco mais para poder atingir os objetivos quando a gente tem essas, essa pequena pressão também, né, que acaba sendo uma pressão que ajuda. Sim, muito bom. Conta para a gente agora quais eram as ferramentas que você mais utilizava do Estratégia, que você mais gostava. Bom, você comentou que ele é muito PDF, né, você tinha ali uma videoaula, mas paralelo a isso, você utilizava o sistema de questões, simulados, revisões? Então, todo esse sistema aí eu utilizei, mas principalmente assim, para mim, o que foi assim, diferente, imagino eu, que seja de outros cursos e tudo mais, foi a trilha estratégica. Como eu falei, eu antes de 2020, eu nunca tinha estudado para concurso, sempre fui aquele aluno ali que tirava ali a nota da média, eu nunca fiquei reprovado no colégio, nada disso, mas tirava a média e tal, mas eu nunca fui aquele aluno aplicado que tinha grandes métodos de estudo diferentes da minha esposa, que ela já tem o jeito dela de estudar, de fazer resumo, eu brincava até com ela, eu falava assim, cara, eu não sei nem fazer o resumo, né, então eu nessa, no começo com a PRF, e pelo resultado que eu obtive na PRF, me fez acreditar que era possível, né, por tão pouco tempo de estudo, mesmo tendo o adiamento da prova naquela época e tudo mais, acreditar no sistema, então eu utilizava muito a trilha estratégica, né, eu não tinha noção, não tenho hoje, né, nem hoje inclusive, de dividir, pegar assim a matéria, pegar o edital, direito administrativo, e dividir e falar, não, ah, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar aquilo, então assim, eu não tinha condições nenhuma de fazer isso, né, já com a trilha estratégica, toda semana ali, ela ia sendo liberada, né, o conteúdo vai ser estudado durante a semana, então eu procurava acelerar um pouco mais, então eu não finalizava a trilha estratégica no domingo, eu finalizava ela até sexta-feira, no sábado eu fazia revisões, e no domingo eu fazia os simulados, e eu fiz os simulados de estratégia, a trilha estratégica, ela é ligada ao sistema de questões, né, então assim, você acessa a trilha, e na trilha já tem o link para ir para o sistema de questões, quando for para fazer questões, mas quando for para ler o PDF tem o link do PDF, então eu usei esses materiais todos aí do estratégico, inclusive os resumos, eu até minha esposa brincava comigo, porque no meu caderno, eu só colocava o controle das trilhas que eu ia executando, e as questões, eu botava a numeração das questões, qual era a alternativa que eu acreditava ser a correta, para depois corrigir, então assim, eu não fazia resumo, não ia escrevendo, e nem ia marcando no PDF, porque tem algumas pessoas que fazem isso, abre o PDF e vai grifando as partes mais importantes e tudo mais, eu não fazia isso, porque como eu seguia a trilha estratégica, não dava tempo de eu ler o meu próprio resumo, porque na trilha, quando era para ler resumo, já tinha o link do resumo do estratégia, e assim, eu acreditei que a equipe do estratégia, os professores e tudo mais, eram mais qualificados do que eu para fazer o resumo, sendo que eu nunca tinha feito resumo, não tinha experiência nisso, porque na verdade, o resumo, o pessoal indica muito para usar como um gatilho, para você ler ali um material mais curto, e você lembrar da matéria, mas como para mim, como estava começando, estava tudo muito novo, tudo era muito importante, então tudo era gatilho, então assim, acaba que você copia o PDF inteiro praticamente, então eu utilizei esses materiais, eu utilizei os materiais, todos os estratégicos, mas principalmente, a trilha estratégica, para me guiar aí no... Te auxiliar nos seus resumos, né? Isso, isso. Então naquela última semana, que antecede o dia da prova, você ficou mais focado em revisar os resumos? Qual foi a estratégia que você falou? Isso, então exatamente assim, eu ficava na dúvida, eu ouvia algumas pessoas falando no Instagram, no YouTube, tudo mais do que fazia antes da prova, perto da prova e tal, então assim, eu fui seguindo a trilha estratégica, até o dia da prova, então nas duas últimas semanas, se eu não me engano, eles tinham a trilha estratégica e os links do passo estratégico, que tem ali aqueles resumos, tudo mais, mais rápido, as coisas que caem mais, tem aquele estudo da estatística histórica da banca, de quais são os pontos que caem mais na prova e tudo mais, e eu segui aquilo ali cegamente, e quando eu tinha que fazer 32 questões, eu fazia 32 questões, quando era para fazer 47 questões, eu fazia 47 questões, quando era para ler da página 3 até a página 42, eu lia da 3 a 42, eu não fiz nada além, em termos de material, assim, nada, a única coisa que eu fazia, às vezes tem um professor ou outro ali, que você se identifica um pouco mais, e você assiste uma videoaula dele ali depois e tal, mas eu levava como se fosse o meu Netflix, entendeu, então à noite eu estava ali cansado e tal, eu pegava e botava uma videoaula qualquer ali, de um assunto qualquer que cairia na prova e assistia. Muito bom, então quando você chegou ali na prova, o dia da prova e se deparou com ela, você sentiu que estava ali dominando, que você viu aquele conteúdo e sabia responder, como que foi para você o dia da prova? Então assim, no dia da prova eu estava bem apreensivo com relação à parte de português, eu tenho bastante dificuldade na parte de português, por conta do déficit que eu trago já do meu período de colégio, tudo mais ali, ensino fundamental e médio, e graças a Deus quando chegou na prova, parece que a prova ela estava conversando comigo tranquilamente, então assim, eu conseguia, eu fazia os simulados, eu ficava ali com 17 pontos em português, das 30, eu ficava com 17, com 16, então assim, me gerava uma apreensão muito grande para a prova, mas graças a Deus quando chegou na prova, eu consegui bem melhor do que isso, não me engano eu fiz 24 ou 25 pontos, que me deu uma tranquilidade para poder errar um pouco mais depois, porque eu não podia errar praticamente nas outras, por conta do balanço que tem que ser feito, para ter uma quantidade de pontos suficiente para passar, então eu ia para as questões de direito e de informática, podendo errar muito pouco, para não ficar muito para baixo na classificação, então graças a Deus no dia foi bom, foi tranquilo em relação ao português, e as outras matérias, acredito eu que estava muito próximo, muito próximo mesmo do que estava sendo estudado, só que a banca ela modificou um pouco o texto, acho que ela mudou um pouco ali a forma dela escrever as questões, que isso aí eu notei realmente uma diferença grande em relação ao que vinha estudando antes, as questões de provas anteriores e tudo mais, então eu percebi assim uma diferença, que eu acho que gerou, isso que foi o que gerou maior dificuldade na interpretação das questões de todo mundo, inclusive minha, isso que já na prova de investigador não foi tanto assim, mas na de inspetor já foi, fora também uma outra questão ali também, que a banca resolveu adotar uma doutrina, um autor na verdade, ao invés de adotar doutrina majoritária, mas assim, é o que eu até conversei isso com meus pais, quando teve o resultado dos recursos, que se eu, como acredito eu, até pelo resultado, eu estava bem preparado para a prova, por conta de uma ou outra questão ali, que ficou controversa, e aquela dificuldade, se a banca vai anular, se vai mudar gabarito e tudo mais, graças a Deus, essas questões não fizeram a diferença assim, ainda de ser aprovado ou não, então assim, é importante também chegar na prova com essa, com uma gordurinha, né? Sim. E como que está sendo a sua preparação agora para o TAF? Então, a preparação para o TAF, eu, graças a Deus, o meu pai, ele é professor de educação física, o meu primo é professor de educação física, eu tenho um primo que mora em Curitiba, que também é professor de educação física. Então está tendo uma assistência, mais uma vez da família. Então aí eu já entrei em contato com ele, e com o meu primo lá de Curitiba, ele montou para mim uma planilha de treinamento e tudo mais. Então assim, graças a Deus eu já estou conseguindo fazer todos os índices, né? Com, nos treinamentos. Claro que a gente sabe que na hora é diferente, né? Então a gente está continuando a treinar para poder chegar na hora do teste físico, também com uma gordurinha para poder, para poder queimar, mas uma gordurinha no bom sentido, né? Literalmente. Ó, se você não der um churrasco para a sua família com o seu primeiro salário, hein? Eles merecem. Não, eu já dei já uns dois churrascos para a minha família já antes, já só por essa etapa já valeu. Mas agora com o primeiro salário tem que dar uma super festa. Vai, vai, vai ter sim, vai ter sim. Muito bom, esse apoio é extremamente importante. Diego, se você pudesse elencar erros e acertos, quais seriam? Eu acredito que os acertos foram esses, né? Que eu já falei, de seguir ali a trilha e tudo mais. Mas os erros, de repente, eu colocaria ali a quantidade, de repente, de simulados, fazer um pouco mais de simulados, poderia, para melhorar, né? Assim, a minha performance, digamos assim, na prova, passar com um pouco mais de tranquilidade. Então, acrescentar um pouco mais ali a quantidade de simulados aos domingos. que tiveram ali alguns domingos que eu, que eu, acredito até que isso tenha, até certo ponto, ajudado, né? Para você dar uma esparecida e tal, mas alguns domingos, se a gente faz aquele almoço de família e tal ali, eu não, não, não fiz um simulado naquele domingo, sabe? Eu fazia sempre aos domingos, mas um outro domingo ali eu não fiz, então acredito eu que, que isso aí poderia ter melhorado a, a questão da, na prova no final. Bom, agora uma dica de ouro para quem está nos assistindo, algo que você acha essencial, que você queira compartilhar aí, para quem está nos assistindo. Pessoal, assim, acho que o mais importante em concurso público, né? Eu, com essa experiência que eu tive agora no ano passado de estudo e tudo mais, esse ano, no início com a prova, é a gente acreditar que, que, que é possível. Às vezes a gente, a gente acha que todo mundo sabe muito, que muitas pessoas, assim, a pessoa é, é inteligente demais e que para chegar naquele, alcançar aquele cargo ali, aquela aprovação, precisa ser muito excepcional, né? E foi o que, e a, a prova que eu tive foi que não é, não é necessário, né? Que a gente, se você estudar, se você se dedicar, você consegue atingir o objetivo, porque, aquilo que é vendido muitas vezes na internet, de um amigo seu, aquela pessoa que você conversa, dificilmente essa pessoa vai falar para você que ela não está conseguindo estudar, ou que em determinado dia ela acordou e era para fazer 40 questões, ela só fez 10, e que ela fez o simulado e ela errou muito, né? Então, normalmente as pessoas gostam de contar a vitória, né? Então, assim, às vezes isso assusta um pouco a gente, que a gente está ali estudando, está se preparando, aí você faz um simulado e fica ali 50, 60% e você fica desesperado, fala, caramba, fui muito mal, aí você vê aquele ranking geral, um monte de gente ali com quase 100% de acerto, e você depois, quando você faz a prova, você percebe, fala, caramba, cadê aquela galera que tirava 99 no simulado, que tirava 98, né? Então, você percebe que essa galera aí, na verdade, na verdade, estava burlando o sistema, ela não estava fazendo o simulado da forma correta, ela ali, de repente, consultava alguma coisa ou outra ali na hora da execução do simulado, então, a dica que eu tenho é essa, é você se dedicar, você acreditar que é possível e fazer o seu trabalho que é estudar, que independente disso, na hora da prova ali, é só você acertar a questão que vai dar tudo certo. Tá aí, nós conversamos com o Diego Oliveira, aprovado em sexto lugar para inspetor na PESERG, essa simpatia, muito obrigada, viu Diego? De nada, foi um prazer vir aqui, a gente vinha quando, quando eu estava estudando, a gente via essas entrevistas, né? E imaginava que um dia seria possível e graças a Deus hoje foi. Chegou o seu dia e com certeza você vai inspirar e ensinar muitas outras pessoas. Tomara. Estão no mesmo caminho. Para você que nos acompanhou, obrigada pela audiência e até mais. Tchau. 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 Tchau.